É o timing perfeito, porra! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Bom, meus lindos, vim aqui hoje para testar algumas novas caixas aqui no CSGO.net. São as caixas das criptos. Temos a caixa Solana, que custa 0,95 centavos. A Shiba, 6.8. XRP, 13.61. TomCoin, 68 dólares. Tron, 122. E Tether, 408. Vamos lá, guys. CSGO.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. A gente tem 4.300 dólares. A gente vai abrir aquelas caixas ali para ver se elas são boas ou não. Eu acho que é um big abalo, mas... E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Vamos começar por essa caixa aqui, Solana. Ela tem 2% de chance de dar Profit. 65% de chance de vir 0,75 mais... Mano, 0,76 centavos usando o cupom Profit vai para 99 centavos. Ou seja, se vier uma skin dessa daqui é Profit. Um Profit magro, mas é Profit em relação ao depósito utilizando o cupom Profit. Então a única chance de perder nessa caixa é 31%. Que aí vem um item bem bosta. Vamos ver. Ó, no caso aqui veio 9 da CZ e uma 5-7. Então é como se a gente tivesse saído perdendo um pouco. Aqui a gente, na verdade, joga para tentar vir essas mais tops aqui, né? Porque se não, é big a bala. Aí, aqui pagou. 10 dólares. Não sei se eu estou gostando muito dessa caixa não, mas aí vai a sua opinião de cada um. Se vier uma AK aqui é legal pra caralho. Mas a chance de vir essa AK aqui é tipo ganhar uma Butterfly nas outras caixas. Não sei. Preciso dar uma nota para ela. Uma nota para essa caixa. 6 de 10. 5. Se taxar de novo vai ser 4 de 10. 4 de 10. 3 de 10. 2 de 10. Não gostei. Não gostei da Solana. Reprovada. Shiba. Ó, a caixa Shiba já é diferente. Ela tem aqui seus 2.8% de pagar o dobro ou mais. 3.67% de ser 1.5 a 2. 10% de chance de ser 1 a 1.5. E 0.75 a 1, 21%. Esse gráficozinho aqui, essa linha, não é do SES Cigonete. Minha extensão faz esse gráficozinho aqui pra vocês conseguirem visualizar melhor. Então quem quiser, a extensão está disponível aí na descrição. Vamos lá, vamos ver essa caixa Shiba. Ficou muito esperançoso nela não, pra ser bem sincero. 45. É equivalente a 58. 10 dólar abaixo. Vamos fazer o teste aqui com 100 caixas. Não, 100 é muito ainda. 44. Não, foi bom de novo. Tô abrindo várias pra ver qual que é a consistência dela. E não é muito... Ela é muito consistente e paga 40 dólares. Isso não é legal. Ó, 35. Ó, aqui pagou uma skin cara. Duas. Mas qual o provébile para tal? Pô, reprovadíssima. Um 9997 pra pagar 60 dólares. Reprovadíssima. Esse provébile aqui pegava coisa muito melhor nas caixas de mini. Reprovada. Não gostei da Solana, não gostei da Shiba. Vamos ver a XRP. XRP é um 50-50. Ou paga ou perde. Nesse sentido. Hum... Vamos ver. Pagou uma. Tá. Tá. Opa, veio duas. Legal. Pô, sabe o que eu percebi nessa caixa? Ela é uma boa caixa. Nossa, eu tô com 13 doll na conta aqui. Já fiz o que eu queria fazer. Queria dar uma arriscada. Chegar e abrir uma. Saca? Aprovada. Essa eu gostei. Essa eu gostei. Essa eu gostei. Essa eu gostei. Aprovada. Uma nota 8 de 10. Agora a gente vai pra TomCoin. Me gusta dessa loucurinha. É uma caixa de 70 dólares. Onde você tem 15% de chance de estourar boa. 63% de chance de vir uma merda. No caso, a merda é 30 doll. Equivalente a 41 dólares. Então é tipo, se vier essa daqui, você perde 10 dólares em relação ao seu valor depositado. E tem 22% de chance de dar um fumo grosso. Vé! 480. 624. Aqui deu uma pegada. Vamos abrir mais 10. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Ela tem uma chance legal de estourar no norte, tá ligado? É uma caixa complicada pelo preço. Mas é uma caixa tentadora. Eu sou mais essa caixa do que a Lazy Tiger. Aprovada. Eu achei a XRP mais legal que ela. 6 de 10. Aprova. 6 de 10. Aprova. Caixa Tron. 122 dólares. Aqui eu não vou abrir 10 não, porque senão fica complicado a minha situação. Vou abrir 5 e ver qual que é da fita. 403. 523. Tá. Tá. Não sei se o preço compensa o risco. Eu sou mais a entrar com a... Tipo, a grana que você entraria pra abrir essa caixa, eu sou mais ir nas caixas... Nas caixas de Minim, velho. Não, vou ter que ser sincero. Essa caixa aqui, 3 de 10. Reprovadíssima. E agora a caixa Tether. My friend. Aqui é uma. F. Quê? Hum. Mais uma. Hum. É. Até o momento ela não tá sendo taxadora. F. Ah, que big F. Porra, ela é melhor do que a outra caixa ali que a gente abriu agora há pouco. Só que ela é cara pra cacete. Aí, mano, bioneta da F. Mano, eu vou abrir 3. Ok. Não, mais 3 que eu quero levar o fumo. Big F agora. Não compensa. É melhor que a anterior. Mas ainda não me agrada. Ó, tá começando a me agradar, hein? Tá começando a me agradar. Legal, hein? Manda mais uma dessa que eu dou uma nota boa pra tu. Uh. Na prova real agora. É. Não. 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 Não gostei. 5 de 10 ali, bem humilde. Sendo bem humilde. Eu sou da tropa. De ou vai ou racha. Eu não gosto disso, de ficar abrindo. Ganhando, vendendo, abrindo mais. Aí ganha, vende, abre mais. Eu gosto de vir aqui, chegar nas minis. Estourou, mete o pé e acabou. Porra, se for pra eu ter uma grana. Tenho 400 dólar. Eu abri uma caixa daquela. Eu sou mais arriscado uma porra dessa pra tentar ganhar uma Pandora de 6 mil dólares. Toda. Uou! Aí! A tomar no cu dessas caixas lixo, velho. A gente tinha 4 mil dólares de saldo, irmão. A gente tem 600 de saldo, mais uma skin de 700. 1.500. Mano, a gente tá metade no prejú. É duro, velho. Eu vou tentar recuperar nas caixas de Minim aqui esse valor, mas pode ser que não venha mais nada. Mas tá bom, que a gente fez aí o teste das caixas novas. E sendo bem sincero, a única que eu gostei foi da Alp Grafite. Mano, eu vou de saldo Minim até vir a M9. Se vem a M9 aí... Opa! Ah, legal. Só que isso aí não vai ajudar. É, vai ajudar, né? A gente ajuda, né? A Invisible, irmão. A Invisible pode fechar o nosso caixão, viu? Opa! A Invisible pode fechar muito o nosso caixão. Porque 700 doll, nós temos 30 aberturas de Invisible. Acabou. Ah, eu vou nela mesmo que se foda... Calma aí. Mais duas aqui. Aí arredonda 600 doll certinho. Ah, ah, aí... Legal! Mas se eu fosse na Invisible, eu era coisa top, hein? Ah, e se eu fosse na Invisible, eu era coisa top, hein? Eu vou lá. Fé. Ai. Puta que pariu! É o timing perfeito, porra! Recuperamos foi tudo. Só mais saímos no zero a zero. Aquelas caixas de cripto lá. Fumaram o nosso saldo. Vou fazer o seguinte, guys. Eu vou pegar aqui, eu vou trocar essa... Ai, deixa eu ver um negócio. 1500 dolleta. Mano! Se vier, veio. Eu gosto é disso aqui, ó. Aprimoramento com pouca porcentagem. É caixa mini. Essas caixas de 400 doll sempre é fumo. Caralho, mandou aqui você é pobre. Que isso? Esse M9 Doppler eu vou tentar pegar, porque ela é uma skin que é muito fácil de ser introduzida em sorteio. Paga! Porra! Olha lá, é muito easy colocar o M9 Doppler em sorteio, saca? Agora, deixa eu fazer a prova real na única caixa que eu achei interessante. A prova real nela. Essa daqui é a única que eu gostei. É a única. É a única. Nossa, não tô gostando mais tanto dela, não. Uh! Uh! Gostei pra caralho dela. É a única. É a única que eu achei interessante. Ah, vamos ver quanto a gente saiu. Foi a partir desse M4 Blue Force. 700 dólares. 2,258. 1,591. Eu acho que a gente tava com 4 e uns quebrado. Aqui eu vou considerar elas por elas, tá ligado? A gente só conseguiu sair no loop que a gente deu uma sorte gigantesca na Invisible. Ok, velho. Devido a circunstância. Super ok. Mano, foi 4 mil doll nessas caixas. 22 mil real nós abriu delas. Fora que a gente foi vendendo coisa e abrindo mais, né? Tá lá, gás. Peguei essa M9 aqui. Vamos sortear ela em breve. Ela vale 9 mil reais. Mano, conseguimos sair super bem. Deu uma volta por cima interessante. Ainda ganhei uma faquinha aqui pra vocês aí. Em breve a gente lança ela de sorteio. Muito top. CSGO.net. Cupom Profit. 30% de bondos do seu depósito. Eu, Saulo, reprovo todas as caixas de creep. Menos a da Alp Grafite. Que eu achei ela, no mínimo, decente. Então é isso, meus lindos. Um beijo no coração de todos vocês. E fui. Tamo junto, men. É nóis. Tchau, tchau.